Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, parece que tem um monte de gente aí assistindo. É só uma pessoa que tá aí assistindo, né? Não assiste um monte de gente. Então, olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Rosanira, Rosanira Leite é o nome do canal. Estou sempre por aqui, só passei uns dias sem estar postando aí as receitinhas, as misturinhas, mas agora estamos aqui postando. Esta semana estou postando aí algumas receitinhas. Então, hoje eu vim demonstrar aqui uma receita que foi uma colega que pediu para que eu fizesse uma misturinha para ela. É uma misturinha muito boa, que ela é uma misturinha que eu não sei que ela é uma misturinha do... Agora eu perdi, mas eu vou já encontrar. Achei! Aqui a receitinha. Então, o que eu vou fazer hoje? Nós vamos fazer uma receita hoje, nós e eu. Eu vou fazer a receita hoje. Fazer a demonstração para vocês da receitinha. É uma hidratação. Ela é uma hidratação à base de talco. Isso mesmo que vocês vão ver. Talco. Nós vamos usar hoje o talco e o soro fisiológico. Mas para que servem o talco e o soro fisiológico? O soro fisiológico, ele hidrata e limpa a nossa pele, né? Ele serve como para retirar excessos de impurezas da nossa pele. E o talco, ele acalma a pele, fecha os poros, remove cravos e ainda vai deixar a sua pele lisa, saudável e macia. Então, é basicamente isso. É uma máscara de hidratação. Isso mesmo. Uma máscara de hidratação. Que vai para quem tem cravos e espinhas, ele vai estar ajudando a cicatrizar. Então, vamos lá para a nossa receitinha, né? O nosso passo a passo. Vou baixar aqui um pouco a câmera para você estar acompanhando o passo a passo. Como fazer esta máscara, ok? Vamos lá. Só baixando aqui um pouco. E aqui como é que dá certo. Mas vai dar certo. Isso mesmo. Aqui o nosso caderninho de receita e vamos lá. E aqui o talco. Eu retirei a tampa porque eu fui fazer aqui um... Ó, a correira ficou... Parece que entupiu aqui da última vez que eu fiz, né? Então, vou mesmo aqui, tirei a tampa e vamos aqui. Duas colheres de talco. Pode ser aquelas duas colheres de café, viu? Duas colheres de talco. E aí, eu vou fechar logo. É um talco infantil. Mas você pode usar o talco que você quiser. O importante é que seja um talco. É que este talco, ele previne assaduras. Então, ele é muito bom. Eu prefiro estar usando ele. Gostei bastante. E agora, a gente vai adicionando aqui o soro fisiológico, né? Para a gente estar misturando aqui. Você pode estar usando também... Tem o soro fisiológico. Você pode estar usando também a água boricada. Que a água boricada... Gente, mas é cheiroso. Que a água boricada, ela é um ótimo cicatrizante também. Para quem tem cravos e espinhas. Olha. Vai mexendo com cuidado. Porque o pó é tão fininho. Que ele vai pulando. Para você não mexer com cuidado. Entendeu? E aqui você vai mexendo. Mas é rapidinho. Não é tão assim como a gente pensa. Porque o álcool também, para quem não sabe, o álcool também vai empelotando. Vai embolando também. E você vai mexendo aqui. Gente, mas é cheiroso. Bem mexidinho. Está bem misturadinho aqui. Está vendo? Fica assim um cremezinho. Entendeu? Aí aqui seu rosto já devidamente limpo. Agora nós vamos baixar. Subir aqui um pouco aqui a... A câmera. O celular. Para a gente estar fazendo a demonstração aqui da... Do passo a passo no rosto. Da aplicação. Ok? Vamos lá? Acho que está bom assim. Vai ficar assim meio torto, gente. Mas assim. Vamos lá. Fazer aqui a aplicação no rosto. Você... Cadê o pincel? Pega um pincel. Sempre com um pincel. Faz a aplicação. Faça um teste alérgico. Não esqueçam. De fazer o teste alérgico sempre. Vocês vão notar. É um excelente hidratante. Talco é muito bom. Antigamente era muito usado, né? Hoje é difícil até você encontrar talco nos mercadinhos, nas farmácias. Difícil. Encontrei numa loja que tem coisas para... Para beber. Os bebês. Aí aqui você passa, deixa 20 minutos. Não esqueçam. Volto a repetir. Façam o teste alérgico. Não esqueçam de fazer o teste alérgico. Você pode estar usando no rosto, aqui, no pescoço e no colo. Já está dando aquela hidratadazinha, né? Então, você deixa agir aqui por 20 minutos, 15 minutos. E retira somente com água. Aqui não precisa você usar sabonete, outra coisa não. Você está retirando somente com água. Dizer que se você gostou desse vídeo, você deixe seu like. E se não for inscrito, se inscreva. E ative o sininho das notificações. E eu volto em um instante para a gente finalizar aqui esta receitinha. Tá bom? Esperar aqui os 20 minutos. E eu volto já. É VAPTIVULT. No instante. Pois bem. Voltamos aqui na nossa receitinha. Talco e soro fisiológico. Usamos aqui o talco. Não mostra aqui a marca, mas eu acho que vocês já sabem qual é. Então, é isso aí. Nós fizemos aqui o talco e o soro fisiológico. Foi as duas... Os dois produtos, os dois ingredientes que usamos aqui nesta receitinha. Que é uma hidratação. Que vai estar lhe ajudando aí, no caso, se você tiver cravos e espinhas. Logo depois, você pode estar usando um algodão. Quando você lavar, você pegue o algodão. O algodãozinho, não esqueçam, para finalizar esta receita. E está retirando o excesso. Porque o pó, ele é muito fininho. Ele fecha os poros, né? Mas não deixa de ter, de ficar algum resquíciozinho do pó na sua pele. Aí você dá aquela limpadinha básica. Novamente, só com o soro fisiológico. E em seguida, você pode estar usando um hidratante ou um óleo. Da sua preferência, para estar acalmando a sua pele. Ok? Então, tchau. Muito obrigada. Se você gostar desse vídeo, tiver gostado, você deixa o seu like. E se não for inscrito, se inscreva. E ative o sininho das notificações. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Obrigada.